TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje. Campanha de vacinação começa no Vale. Oitava edição do Troca-Troca de Livros na Biblioteca da Univatius ocorre na próxima semana. Hoje é dia de estreia no Informativo Notícias. A radialista Aline Silva estreia o quadro Papos de Mulher, agora na TV. E confira o comentário do sociólogo Renato Zanella, agora no Informativo Notícias, desta terça-feira, dia 16 de abril. Olá. A campanha de vacinação já começou no Vale. Enlajado, a meta é vacinar em torno de 12 mil pessoas dos grupos prioritários. A 15ª Campanha Nacional de Vacinação deve imunizar quase 100 mil pessoas no Vale do Taquari. Enlajado, a meta é de 12 mil pessoas dos grupos prioritários. Durante toda a semana, os postos de saúde têm atendimento diferenciado. Os bairros, os ESFs, as unidades básicas, inicia das 8 às 11h30 da manhã e à tarde, das 1h30 às 4h. Neste sábado, é o dia de mobilização nacional, com horários em 5 postos de lajeado. No dia 20, então, estarão funcionando 5 postos em lajeado. O posto do centro, das 8 às 4h da tarde, sem fechar ao meio-dia. Depois, os ESFs, Santo Antônio, conservas, olarias e conventos, das 8 às 12h. Para quem não está no grupo de risco, Virgínia orienta algumas dicas de prevenção. As orientações, então, com relação à gripe, é evitar os contatos desnecessários, principalmente aqueles contatos sociais, de abraço, beijo. Ou repassar, então, por exemplo, o chimarrão. Não deixar, então, os locais fechados, onde possa haver muita transmissão de vírus. Lavar as mãos, muito, muitas vezes por dia. A etiqueta respiratória, no tosir e espiriar. Sempre usar, então, lenço de papel, descartável, lavar novamente as mãos, como qualquer outra doença respiratória, não apenas a gripe. A campanha de vacinação termina no próximo dia 26. Na próxima quinta-feira, 18 de abril, será realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sociedade de Beneficência e Caridade de Lajado, mantenedora do Hospital Bruno Born. Será no auditório da Câmara de Vereadores de Lajado, com primeira chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h. E o grupo Ledoni Sorelli, responsável pelas comemorações do 20 de maio, Dia de Etnia Italiana, no Rio Grande do Sul, agendou realização de mais uma edição da tradicional festa italiana, o Filó. Será no dia 17 de maio, às 19h, no Salão Cinquentenário Bela Vista, de Arroio do Meio. As festividades, que marcam a chegada dos primeiros imigrantes italianos em 1875 ao Rio Grande do Sul, acontecem em Arroio do Meio desde 2001. Os cartões estão à venda na Secretaria de Educação e Cultura, com integrantes do grupo, ao valor de R$ 20,00. E hoje tem estreia aqui no Informativo Notícias. Aline Silva, radialista que apresenta o Papos de Mulher na Tropical FM, agora também apresentará seu comentário aqui no Informativo Notícias. Seja bem-vinda, Aline, com o Papos de Mulher, agora versão TV. Olá, Rita! Olá, pessoal de casa! Hoje vamos começar o Papos de Mulher aqui na TV também, para levar até você de casa todos os assuntos que falam da mulher da atualidade. É a mulher moderna, a mulher de 2013. Quem é esta mulher? É a minha mãe, a sua, eu, você? É a mulher que faz tudo ao mesmo tempo. Que faz a unha, faz drenagem, na volta passa na padaria, passa na farmácia. É a mulher que lê sobre economia, sobre futebol, famosos. A mulher que lê clássicos da literatura, lê 50 tons de cinza, mas também se atualiza nos sites de fofoca e tudo o que acontece pelo mundo. A mulher moderna é aquela que faz a faxina no banheiro, depois saboreia um bom vinho. A mulher moderna é super mãe, mas não deixa de ser uma esposa carinhosa, uma filha dedicada, uma profissional renomada, admirável. Mas a Mulher Maravilha 2013 não está achando tempo para cuidar de si, ou pelo menos para cuidar-se por dentro. É por dentro, do útero, por exemplo. Todos os anos no Brasil, 5 mil mulheres morrem do câncer do colo do útero. Que seria facilmente evitado com o pré-câncer, que não dói e é rápido. O Papa Nicolau. Exame tão tradicional Papa Nicolau. As mulheres não estão se cuidando por dentro. Quem disse que ir no ginecologista só pode uma vez ao ano? Eu, por exemplo, vou no consultório da minha médica no mínimo a cada 6 meses. Porque as dúvidas, elas aparecem no dia a dia. E o ginecologista é o profissional que pode nos ajudar a escolher o melhor sabonete íntimo, a melhor depilação íntima. De nada adianta falarmos que conquistamos a nossa independência sexual se não usarmos isso ao nosso favor. Anota tudo. Anota as dicas, as dúvidas ao longo do ano. Anota no celular, no tablet, na agenda. Irruma para o consultório do teu médico de confiança. Tira todas as tuas dúvidas lá. Reserve esse tempo para você. Cuide-se por dentro e por fora. Cuida das unhas, do cabelo, da pele e cuida do teu útero. Esse tempinho faz toda a diferença e salva vidas. É possível. O Papo de Mulher hoje fica por aqui e volta lá na terça-feira. Até lá. Muito obrigada e até a próxima semana. E veja a seguir a oitava edição do Troca a Troca de Livros na Biblioteca da Univates. Ocorre na próxima semana. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches. Gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E o Fábio é um novo emprego. E o Fábio é um novo emprego. E o Fábio é um novo emprego. Educação-Fabio é um novo emprego. Apoio é um novo emprego.